A gente segue neste plantão, o Israel acaba de confirmar também a morte de um líder do grupo terrorista Hamas. Nós vamos a Jerusalém com o correspondente Roberto Cabrini. O Cabrini, ele visitou uma professora israelense que teve a casa atingida por um nisso, vai falar sobre isso. Mas, ô Cabrini, eu queria aproveitar a sua presença ao vivo, direto de Jerusalém, para a gente falar sobre a temperatura que subiu bastante também do outro lado do país, na fronteira com o Líbano, o grupo Hezbollah realizando ataques contra Israel e agora a contra-ofensiva de Israel tentando responder ao Hezbollah. Seria um outro grupo terrorista entrando nessa guerra, deixando a temperatura ainda mais elevada e o clima ainda mais tenso. Cabrini. Sim, Gotino, nós podemos confirmar que hoje o Hezbollah atingiu posições do exército israelense que revidou e acaba de termos a informação de que o porta-voz do exército israelense disse que Israel tem condições de manter a guerra em duas posições diferentes. Claro que será um enorme desafio, mas a situação no norte do país, na fronteira com o Líbano, através do Hezbollah, que é fortemente apoiado pelo Irã, se agrava a cada instante. E esse poderá ser o grande desafio de Israel, que se prepara para uma grande operação terrestre em Gaza, ter também que conviver com ataques do Hezbollah ao norte. Um dos grandes desafios desta guerra, Gotino, é você conseguir mostrar os dois lados. Claro que nós gostaríamos também de poder entrar em Gaza, mostrar o grave quadro humanitário que existe nesse instante. Não é possível penetrar, mas o que nós conseguimos foi mostrar em uma reportagem especial as duas perspectivas. A perspectiva de quem está do lado israelense, ali na fronteira com Gaza, e a perspectiva de quem está em Gaza. A gente vai poder ver dois ângulos diferentes desta guerra, nessa reportagem especial, aonde eu pude conversar com os dois lados. Vamos acompanhar. Caças israelenses rasgam o céu. Voam bem próximo de nossos olhos. Carros transportam soldados nos acampamentos por quase todo o trajeto. No caminho, uma informação nos leva até esse bairro residencial. Estamos, nesse momento, chegando na cidade de Nerovoque, que fica nas imediações de Tel Aviv. Acabou de cair um míssil aqui. O míssil foi disparado pelo Hamas. Um míssil de longo alcance, que foi disparado desde a faixa de Gaza e caiu aqui na área, na região de Tel Aviv. Há um clima de muita tensão, pessoas se manifestando nas ruas. Vejam só. Sabemos que uma mulher ficou ferida. O míssil atingiu esta casa. A mulher mostra, nesse momento, as consequências do míssil que caiu aqui na casa dela. Tive muita destruição subindo as escadas da casa. Muitos estilhaços. O míssil não acertou diretamente a casa. Mas os fragmentos, os estilhaços é que atingiram essa residência e provocaram esse tipo de destruição. Quando a explosão aconteceu, a professora Hannah, que tem 67 anos, estava na parte de baixo da casa. O pânico foi generalizado. Havia quatro pessoas aqui dentro. Felizmente, aqui ninguém foi ferido com gravidade. Ferimentos leves. A professora não se conforma com o que aconteceu. Pede justiça. Esse ataque acontece na cidade de Siderot, a menos de 10 quilômetros da fronteira. Carla Weinsberg, brasileira, mãe de duas filhas, relata momentos de pavor. Minha filha falou, mãe, mãe, é tiro, é tiro, eles estão metralhando as pessoas. E logo ela viu mesmo os carros entrando na rua de trás, metralhando todo mundo que passava na rua. E foi uma cena muito, muito feia, muito forte. Flagrantes o terror. Um extremista quebra o vidro da portaria. Fechamos toda a casa, trancamos e trancamos. Entramos em desespero. Entramos em desespero porque eu estava com eu, meu marido, minhas duas filhas e mais a minha sobrinha. A gente não tinha informação. E estava todo mundo com medo, todo mundo tremendo. E foi terrível. Cenas traumatizantes jamais vistas na janela de casa. Eles estavam na nossa rua, rodeando o nosso quarteirão e matando todo mundo que eles viam na frente. Eles passavam na rua, eles atiravam. Carla registra a chegada do exército israelense. Nesse momento, a família se sente segura para pegar a estrada e decide abandonar a cidade. Eu olhei para o meu marido e falei, vamos embora, vamos sair daqui. Pegamos uma sacola, uma mochila, roupa do corpo, o que dava para pegar e fomos para a cidade vizinha, a cidade de Ashkenau. Do outro lado da fronteira, em Gaza, vários corpos são enfileirados em frente ao principal hospital da região. Parentes ficam desesperados. Nesse vídeo, divulgado por uma agência palestina de notícias, um pai consola a criança na maca. Os dois estão seriamente feridos. A guerra traz implicações para a população civil dos dois lados. Nós localizamos o palestino Hassan Rabi. Ele tem 30 anos, é vendedor e mora em São Paulo há 9 anos. É pai de duas filhas brasileiras. Ele estava em Gaza há duas semanas porque foi visitar familiares quando tudo começou. A meu pedido, ele vai descrever como está a situação na faixa de Gaza nesse momento. Atacaram um caso, atravessou a serviço aqui, bastante gente ferida. O sistema do resgate ainda não está funcionando. Pelo aberto no hospital, pessoas feridas, estão correndo na rua. Se dá para ouvir, mas infelizmente está muito difícil, muito difícil, gente. A bomba caiu no todo outro lado. A casa na esquina foi destruída completo. Bastante gente ferida, morta, não dá para resgatar ninguém.